Sejam muito bem vindos a mais um tutorial aqui do E-Dicas, hoje nós vamos continuar falando de liquid motion e nós vamos fazer uma transição utilizando apenas shape layers e alguns efeitos nativos do After Effects. Antes de começar o tutorial eu gostaria de pedir para que vocês deixem o seu like se vocês gostarem do vídeo e também se inscrevam aqui no nosso canal. Vamos então para dentro do After para ver como se faz essa transição. Que é uma versão do projeto que a gente utilizou na nossa nova intro, então a gente vai adicionar um detalhe àquele projeto que são essas bordas mais escuras para ter um visual mais de cartoon. Para começar vamos criar uma nova composição e o tamanho dessa composição vai ser de 1500x1500. O meu projeto final vai ser em 1280x720, então na minha largura eu vou ter uns 200px de sobra para trabalhar. É legal vocês utilizarem um tamanho maior do que o projeto final e também que seja quadrado, então 1500x1500 porque nós vamos utilizar alguns círculos perfeitos para fazer isso aqui. É isso aí, vamos criar essa nova comp e aqui com a ellipse tool vamos desenhar a primeira parte aqui da nossa transição que vai ser simplesmente um círculo, segurando Ctrl Shift você consegue fazer um círculo aqui perfeito. Ele vai ser um shape layer, eu não vou querer o preenchimento dele e vou deixar o stroke com 60. 60. Essa primeira cor aqui eu vou deixar branco por enquanto e aqui. Feito esse círculo vamos adicionar um trim. O trim ele vai permitir que a gente faça essa animação aqui que vai controlar a nossa transição e também aqui no stroke eu vou colocar em round cap para isso aqui ficar com essas pontas ficarem assim arredondadas. Vou deixar o stroke aberto porque nós vamos animar ele também e aqui no trim, vamos aqui no começo colocar os dois em 100%, marcar que frame e vou mais lá pra frente, zerar aqui e também suavizar essa animação. Daí eu vou mais ou menos aqui no frame 9, vocês podem fazer como vocês quiserem, eu vou dar um offset nesses keyframes, aí eu tenho essa animação que vocês estão vendo. Depois vamos animar também aqui o stroke, na verdade eu acabei criando ali no meio, mas é mais ou menos, eu tenho que criar aqui com 60, mais ou menos aqui no meio entre esses keyframes aqui. Aí aqui no começo eu zero e aqui também. Já tem, a gente já tem alguma coisa. Depois disso, aqui em cont, aqui mais um cont vamos adicionar aqui, que é o repeater. O repeater vai permitir que a gente faça cópias. Tá vendo que já tem aqui mais duas cópias? Então, eu vou deixar aqui com umas seis cópias que acho que vão ser suficiente. E aqui no transform do repeater, não no transform da layer, é muito importante isso. Vamos trabalhar aqui os parâmetros. Aqui zero e a escala, o mais importante aqui vai ser a escala e rotação. Então, vamos começar a aumentar isso aqui. Até a gente conseguir fechar aqui a composição, certo? E também vamos rotacionar isso aqui pra ter esse movimento, pra que a gente tenha isso aqui mais aleatório, tanto na rotação quanto na escala. Se você quiser, você pode adicionar também um pouco de position, enfim, pode mexer, mas eu vou deixar aqui esses dois aqui zerados. Beleza, com as opções de shape layer, a gente terminou. Agora, a gente vai trabalhar o visual dessa formação que a gente criou aqui. Pra fazer isso, vamos utilizar o turbulence, displace, que vai distorcer e vai deixar mais próximo da forma de um líquido. Vou diminuir esse amount aqui do turbulence, tá? E deixar o size também um pouco menor, mas não muito também. Se você quiser, você pode animar também aqui o evolution e o offset do turbulence, tá? Eu não vou animar porque depois eu quero usar eles pra fazer algumas alterações, pra deixar mais randômico as cópias que nós vamos fazer aqui. Aí, depois do displace, então, adicionar também o roofing edges, deixar mais ou menos aqui pra eu ver e deixar aqui com uns 10. Diminuir esse sharpness pra 1,2 e o scale eu vou subir. 190 mais ou menos. E aqui do roofing edges é isso. Além disso, eu vou aplicar um outro efeito aqui chamado simple shulker, que permite que a gente encolha um pouco as bordas pra dentro, fazendo isso aqui, ó. Tá vendo ali? Então, eu vou deixar com uns 30 aqui, que vai dar ainda mais essa ideia desse visual de líquido. E agora, se a gente ver, a gente já tem um resultado interessante. Agora que eu tenho isso aqui já formado, eu vou escolher uma cor pra ele. Vou pegar uma cor aqui, trocando stroke, pegar esse azul e eu vou duplicar ele, jogar um frame aqui pra frente e trocar essa cor. Trocar, escolher uma outra, escolher uma outra. É legal aí, com isso, aproveitar também pra fazer algumas variações aqui nesses outros parâmetros aqui, ó. Por exemplo, esse stroke e aí também trabalhar um pouco aqui com os parâmetros do Turbulence Displace. Aumentando um pouco, diminuindo, enfim. Pra deixar, você pode aumentar o amount aqui desse aqui. Que aí você vai ter, ó, um mais organizadinho. Esse aqui vai ter mais, já tem mais variações aqui dentro, ó. E aí a gente vai... Cada cópia que eu for fazendo aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer rápido aqui pra vocês... Vocês vão acompanhando aí em Fast. Mas vocês vão fazendo aí também, vão mudando alguns desses parâmetros. Se você quiser, pode mexer também no Roof Neds, no Simple Choker, tá? E vocês vão ajustando da forma que acharem melhor. Então eu vou começar. Beleza, depois que eu consegui uma variação legal aqui dessas layers e um resultado que eu achei interessante... É legal também pegar alguns desses aqui, ó. Principalmente esses primeiros aqui, ó. E começar a puxar também um pouco mais... Deixa eu só ver pra que lado. Mais aqui pra esse lado aqui, ó. Pelo menos uns dois aqui, ó. Pra que depois eu tenha uma forma aí bem fácil de tampar todos os espaços depois que a gente utilizar na comp final, tá bom? Agora como é que a gente deixa aquelas bordas mais escuras? Eu vou mostrar a forma que eu fiz, mas existem outras. Talvez você encontre aí uma maneira mais fácil, mas eu vou fazer da forma que eu fiz. Eu vou pegar aqui, ó. Todos eles. Duplicar. Deixar aqui eles... Não vou mexer no timing deles. E eu vou trocar a tag de cor aqui. Colocar amarelo. Aí, nesse primeiro aqui, ó. Eu vou só isolar esses dois. Nesse de baixo, eu vou adicionar um Hue Saturation. Tá aqui. E vou diminuir pra uns menos... Menos 30. Aqui o Lightness. Nesse de cima, eu vou adicionar um outro efeito chamado Minimax. Ele faz praticamente a mesma coisa que o Simple Shulker. Só que como eu quero fazer uma... Copiar ele pras outras layers depois, se eu utilizar mais um Simple Shulker, e quando eu for colar, ele vai colar em cima do Simple Shulker que eu já... Já tenho aqui. Então, vai complicar um pouco, por isso que eu vou utilizar ele. Minimum. Alpha and Color. E aqui, ó. Eu posso... Aqui que eu controlo o quanto eu quiser. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Foi demais. Tá vendo aqui, ó. Eu consigo essa borda. Aí, se eu quiser, na de baixo, eu posso deixar mais escuro ou mais claro. Aí, pra copiar isso pras outras... Por exemplo, Saturation. Eu venho aqui, seleciono aqui o Select Label. Desseleciono esse aqui. E colo. Certo? Aí, a mesma coisa, o Minimax. Vou copiar. Faço aqui o Select Label Group. Ele seleciona todas as layers que tem essa mesma tag de cor. E aí, eu colo o Minimax e posso ver agora todas. E aí, tá aí o visual que eu tava buscando com essas bordas aqui mais escuras ao redor de cada uma dessas partes aqui. Que são os nossos líquidos aqui se formando. Bom. Aqui dentro dessa comp tá pronto. Eu vou pegar essa... Que é aqui o meu tutorial transição. Vou jogar numa nova comp. Ele vai criar uma comp com o mesmo tamanho. Eu vou aqui trocar o tamanho pra 1280, 720. E... Deixa eu só adotar em Half aqui. Ou até... Vou adotar em Half. Pra não ficar tão pesado o projeto. E deixa aqui maior pra vocês. Aí, aqui ó. Eu posso duplicar. E... Simplesmente... Eu vou colocar aqui 180. E aí, pronto. Vou ter aqui ó. A transição acontecendo. Beleza? Então, tá aqui a transição. Daí, por exemplo, se eu tiver... Eu vou colocar só aqui um fundo... Um fundo branco. Se eu tiver aqui no início, então... Um fundo branco. Eu consigo fazer a transição, por exemplo, pra esse fundo preto. Ou então, a mesma coisa pra uma imagem. E se você renderizar isso aqui com o Alpha ativado, né? Você vai conseguir, por exemplo, utilizar dentro do Premiere. Que é o que eu estou fazendo pra... Utilizar essa transição aqui no... Aí, dicas. Outra coisa que é legal fazer também. Adicionar aqui um novo adjustment. E tem um cara chamado... Posterous Time. Que permite... Deixar... Essa animação com um visual mais de stop motion mesmo. Como se ela tivesse sido desenhada. Tá? Vamos ver aqui. Só fazer um preview primeiro. Ó. E aí, parece que tá os frames... Parece que tem menos frames aqui. Mas, na verdade, a gente tem... Os 24 frames por segundo. Mais esse Posterous Time. Tá fazendo com que isso pareça... 16 frames por segundo. Você pode, inclusive... Se eu diminuir ainda mais aqui pra 10. Vamos ver aqui, ó. Vai dar pra ver ainda mais esse efeito que eu tô falando pra vocês. Agora, parece mesmo que é um stop motion. E você consegue controlar isso utilizando esse Posterous. Eu vou deixar aqui em 15. Que eu achei bacana pra esse projeto. E uma outra coisa que daí eu também fiz... Não no projeto da intro, mas... No projeto quando eu tava fazendo esse tutorial. É que você pode também utilizar mais um Hue Saturation aqui. E se quiser... Você... Faz esse negócio aqui ainda mais maluco. Tá? Trabalhando essas cores. Pode subir a saturação delas. Enfim. Dá pra trabalhar as cores ainda depois aqui. Depois de... De tudo pronto. E... No projeto pra download, galera. Vai ter algumas variações que eu fiz aqui. Tem umas duas ou três variações. E se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou deixar a transição... A transição que eu uso também. No... A Edicas aqui montada. Pra vocês também darem uma olhada. Mas basicamente o que muda... São os parâmetros e a forma como eu fiz ela. Tá? Então... Vocês podem... Ajustar o quanto quiserem aqui. Vocês podem... Mudar a posição. Mudar os parâmetros do Turbulence. Pra encontrar melhor... O melhor visual final. A melhor animação final aí... Pra vocês também. Tá bom? Bom... Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. E... Enviem pra gente as suas... As sugestões. Pra que a gente possa... Tentar trazer ainda mais conteúdo legal. Que vocês queiram... Coisas que vocês queiram aprender. Tá bom? É... Eu desejo ótimas ideias a todos vocês. E eu vejo vocês... No próximo vídeo. Tchau.